Nesse vídeo, eu vou explicar pra você exatamente como você pode treinar ou condicionar seu cérebro para pensar mais em inglês. Uma coisa que eu faço todos os dias, pensar em português. E essas técnicas, essas atividades, têm me ajudado bastante. Então, eu tô muito empolgada passar essas ideias pra você. Em breve, você vai descobrir tudo. Mas primeiro, dá uma curtida aqui se você gostou do tema, pois sua opinião, o seu feedback é muito importante para mim, para eu saber como que eu estou indo nos vídeos. Então, curtida, deixa um comentário, porque tudo isso é muito, it's very, very important to me. Ok, direto para as dicas. A primeira coisa que você vai querer fazer é criar um ambiente de imersão, porque você vai querer integrar o inglês na sua vida. Isso é super importante para você começar a pensar em inglês. E não somente no seu dia a dia, mas, tipo, na sua identidade também. Você vai querer viver o inglês, be inglês, live inglês, love inglês. E você vai fazer isso criando um, o que a gente chamou, language bubble, um ambiente de imersão. Como que você vai fazer isso? Tem algumas dicas bem práticas mesmo, que você pode implementar hoje, agora mesmo, que seria deixar seu celular em inglês, seu notebook, seu desktop, ou, assim, os aparelhos mesmo, deixa tudo isso na língua inglesa. Para algumas pessoas, isso fica um pouco frustrante. Se você não sabe, por exemplo, como manipular seu aparelho para você trabalhar ou fazer o que tem que fazer. Para mim, por exemplo, isso não funcionou muito bem. Quando eu fui para o Brasil pela primeira vez, em 2010, eu coloquei meu celular em português, estava mexendo, mas eu só ficava chateada, porque eu não consegui enviar uma mensagem, então, mas fica a dica, pode ser que funcione. Mas quando a gente fala sobre criar um language bubble, um ambiente de imersão, a gente está realmente falando muito sobre seu input, né? O ambiente que você vai consumir em inglês. Leia muito e leia em voz alta, existe muito filme e seriado, e quando você está assistindo os seriados, interage com as personagens. Parece meio bobo, mas faça isso. Responde da mesma maneira que eles estão respondendo, emita o sotaque que você está ouvindo. E quando você fica nessa imersão, o que vai acontecer? Depois, em algum momento, você vai lembrar desse seriado, dessa cena que você estava interagindo, e esse, você vai começar a ter esse diálogo interno do seriado em um loop constante na sua cabeça. E isso seria você praticando, você pensando em inglês. E o mais legal sobre essa técnica é que você vai aprender as expressões fixas, tipo as frases fixas, as respostas e perguntas que as pessoas fazem realmente no dia a dia. E essas expressões vão começar, aos poucos, chegar para a sua cabeça antes da expressão em português. Para mim, por exemplo, isso acontece. Tem expressões em português que chegam primeiro e aí vai saindo em português, até muitas vezes com a minha família que ninguém fala português, que todo mundo fica meio confuso comigo. Por exemplo, isso acontece muito comigo, que ao invés de que seria a expressão em inglês, vem primeiro e sai em português mesmo. E daí, você vai saber que você está realmente pensando em outro idioma. Vamos para mais atividades práticas que você pode implementar em seu dia a dia hoje para treinar seu cérebro a pensar em inglês. Uma coisa que tem me ajudado muito a pensar em português é planejar meu dia em português. Então, faça isso. Enquanto que você está deitado, aproveita desse tempo. Todo mundo já está pensando nas responsabilidades, o que tem que fazer no seguinte dia. Então, pensa como que você ia expressar todo esse planejamento em inglês. E fala para mim. Pensa assim, se eu tivesse que falar para Cristina o que eu vou fazer amanhã, como que eu ia descrever isso em inglês para ela? Por exemplo, I have to get up at eight, I have to get the kids from school at three, I want to make dinner, I don't know, spaghetti, I don't know. Mas faça isso. Ou mais que você fizer isso, dentro de dormir também, porque vai fixar muito no seu cérebro esse planejamento. Ou melhor e mais rápido que você vai começar a pensar em inglês. Então agora, preste ainda mais atenção, porque essa dica eu considero a mais importante de todas. Aqui, você precisa, precisa mesmo, criar situações, ou reais ou imaginários, onde você precisa utilizar o inglês para obter algum resultado, para atingir algum objetivo. Quando eu paro para pensar, tipo, Cristina, quando é que você está normalmente pensando em português? E quando eu estou me preparando para ter alguma interação em português? que seja uma reunião, aí eu penso qual vai ser o assunto que vai rolar e como que eu vou participar em português? Aí eu fico estudando algum vocabulário novo, uma aula, uma conversa mais séria, quais que são as perguntas que essa pessoa vai me fazer e como que eu vou responder em português? Um vídeo para vocês, aí eu fico preparando, porque é importante me expressar claramente para vocês, para ajudar muito você a desenvolver o seu inglês. Então, eu estou me importando, e muito, sobre esse resultado que eu quero ter, para poder me expressar claramente em português. E daí, essa prática, você vai sim estar pensando isso na sua cabeça, mas, melhor ainda, você vai falar tudo isso em voz alta, sozinho. Aí, fala na rua, fala no seu quarto, não importa, não importa quem que acha que as coisas estão, você está sendo meio bob, meio doida, isso aí vai te ajudar muito, eu te garanto. E isso aí é o segredo. E, guys, vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Você concorda ou não? Tudo bem, deixa aqui nos comentários. Se você já entendeu como expressar suas ideias em outro idioma, deixa suas sugestões embaixo também. Me siga no Instagram, que estou fazendo dicas todos os dias para você, e curta nossa página no Face, pois é assim que você vai ficar atualizado. Ah, e também, se você não está na nossa lista de e-mails, uai, só assim que você vai ficar por dentro de nossos lançamentos, e receber materiais gratuitos, direto para seu inbox. Ok? Vai dar certo sim, pratica bastante, e vai poder pensar em inglês. E aí, depois me conte como que foi. Alright? See you later. Bye!